Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Caixa acredita hoje o auxílio emergencial para mais de 5 milhões de beneficiários. São 3,7 milhões de pessoas nascidas em novembro que já tinham a programação para receber nesta data. E também mais de 91 mil pessoas são novos beneficiários ou pessoas que tiveram cadastro reavaliado pelo governo. Há ainda o pagamento para quase 2 milhões de pessoas do Bolsa Família. O auxílio, com parcela de R$ 600,00, foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Mais informações sobre o auxílio emergencial você encontra na matéria abaixo. Eu sou Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.